Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui é um vídeo tão polêmico quanto esse, mas é sobre o New World E são notícias boas e notícias não tão boas assim, né? Mas antes de mais nada, eu peço que se você não é inscrito no canal, que você se inscreva Deixe o like, o comentário, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter E vamos começar aí pelas notícias boas, né? Trazendo aí do nosso querido New World, desenvolvido pela Amazon E depois vamos falar sobre as notícias ruins, vamos ver se as pessoas vão ter estômago pra isso Porque, cara, eu avisei, mas vocês não quiseram escutar, vamos que vamos Bom, galerinha, vocês lembram que em outubro teve aquele close de beta, né? Pra falar a verdade, ou close de alpha, na verdade teve um close de alpha, né? Algumas pessoas que tinham comprado o jogo, conseguiram logar em agosto Se não me for a memória, ou foi em outubro, acho que foi em outubro E muitas pessoas acharam o jogo legal, quem tava hypado já subiu com o hype lá pra cima Porém tiveram aí outras novidades, tá? E mais novidades agora com o alpha de janeiro que foi NDA Ou seja, foi fechado Por que eu falo isso pra vocês? Porque assim, mudou muita coisa Deu tubo pra cá, tá? Eles atualizaram Eu vou dar um resumo aqui pro vídeo não ficar muito grande Porque o que eu quero falar é da outra parte Das notícias polêmicas Então assim Eles colocaram Aprimoramentos ou melhorias Em alguns mapas Os mapas estão diferentes, tá? Cada cidade Que era algo que os jogadores Simplesmente achavam ruim Que todas as cidades eram idênticas Eram iguais, eles mudaram isso Colocaram uma nova cidade Uma nova ambientação E colocaram pesca dentro do jogo Tá? Colocaram uma habilidade ali que Não é uma novidade, né? Black Desert tem pesca Outros jogos também tem pesca Tibia tinha pesca Mas, enfim Também fizeram aí alguns buffs Em algumas habilidades As skills E alguns debuffs em outras habilidades Principalmente da machadinha Que tava bem quebrada, né? É... Da parte boa Da atualização É que o que que acontece Ele... Agora você vai poder usar Só dois tipos de arma, né? Ou você usa martelo e machadinha Ou espada, escudo e arco Arco e flecha Ou mosqueta e arco e flecha Você não consegue mais usar três Por quê? Porque as habilidades Agora não tem mais Aquela transição da arma, né? Um conjunto de habilidades Não interfere mais No tempo de espera De outra habilidade Tá? Então, isso ficou bem interessante Que se você tiver gasto Todas as suas habilidades No machado Você muda lá pra espada e escudo E você gasta todas as habilidades Da espada e escudo É... Também Durante as batalhas Você não vai mais perder A animação Você vai continuar combando E batendo no seu inimigo É... Freneticamente O que eu achei um ponto negativo Isso porque você tem que dar Uma quebrada no ataque Do teu oponente no PVP Mas... Eles meio que tiraram isso Então agora, pelo jeito Vai rolar Você vai conseguir fazer teu combo A pessoa vai combar em você E vocês vão ficar se batendo Freneticamente O que eu acho errado Mas, enfim Ainda algumas habilidades Vão ter um knockdown, né? Ou um knockout Pra derrubar no chão Então, paciência É... Três novos itens, né? Um escudo grandão aqui Que é o... O escudo de torre É... Um machado De duas mãos E a rapper Que seria, digamos Igual aquela arma de esgrima Só que não é tão fina Daquele jeito, né? Pros esgrimistas aí É... Também Eles fizeram um aprimoramento Uma melhoria muito grande De outras armas E de outras receitas Né? Colocando também Materiais Mais próximos Às cidades iniciantes E assim subindo gradativamente Então Muito provavelmente Ficar reservado A um determinado local Que nem o óleo Né? Ou o petróleo Que tava no pântano Pra quem jogou aí Lá em outubro Sabe do que eu tô falando Que era muito difícil de encontrar Então Os materiais, né? A coleta Ela vai ser Mais fácil de fazer E não vai ter Aqueles levels infinitos Chegou no level 200 E encerrou Pra todo aí A parte de coleta A pelagem A busca E a progressão De pesquisa Vai ser muito mais fácil Hoje Por exemplo Pelo que deu a entender Eles nerfaram o level O buffaram A questão de você Simplesmente Você antes Esfolava A peru Esfolava o lobo Esfolava O coelho E daí você precisava Sei lá Level 100 Level 150 Pra você poder identificar Animais maiores Agora como a restrição Tá em level 200 Chegou a 200 Você identifica tudo Consegue rastrear tudo Pra minério A mesma coisa Pra planta A mesma coisa Pra madeira A mesma coisa Que madeira Você tinha que chegar Acho que no 320 Pra daí Rastrear uma madeira Muito De nível superior Mudou também O layout De algumas telas Então isso Tá bem Tá bem diferente Da build Que foi apresentada Pra gente De primeira instância Então Tá aparecendo mais Com o Terra Online Onde você Abria O menuzinho E você escolhia Por menu Diferente do que era antes Aqueles quadrados Gigantescos Assim que tinha Na tela E provavelmente Acredito eu Que você vai conseguir Olhar melhor Do que ficar Abrindo A tela De Forja Do jeito que tava Que você tá num formato Que seria Cascata e lista Do que ter Aquele formato Que era um ícone Daí você clicava Daí abria outro E abria outra tela E outra tela E outra tela Então eles tão voltando Ao MMORPG Mais raiz Assim É muito parecido Com o Terra Online Essa tela aqui Tá bem parecidíssima Mesmo Outros jogos Também ali Acho que se não me falha A memória O Lineage Também era assim Mas eu lembro bem Do Terra Online Que você só clica O item aparece aqui A quantidade de material E etc Eles mudaram Algumas receitas Também Referente A questão De material Antes você confeccionava Uma arma lá E por exemplo Você precisava De ferro E aí você precisava De aço E daí você precisava De sei lá Madeira De acássia Agora Você pode utilizar ali Qualquer tipo Entre astas Não é desse jeito Mas assim Você vai poder usar Metal Entendeu Então você pode usar Tanto uma quantidade De ferro Uma quantidade De cobre Uma quantidade De aço Se você quiser Não precisa ser algo Específico Mas isso para as armas Não específicas Para você subir De level Ali na Na questão De forja Porque Antes você ficava Tendo que subir Gastando aço Sabe Que era muito difícil Fazer Outra coisa também As receitas Para fazer A questão De alimentação Eles colocaram Muito mais Receitas Para a questão De alimentação Mas antes Tinham Ingredientes Específicos Que nem eles estão Mostrando aqui Antigamente Você colocava assim Fazer a sopa Preciso de Cinco cenouras Cinco água Cinco batatas E três feijão Aí agora Você não precisa mais De cinco itens De cada específico Agora você só fala assim Ah Coloque dez vegetais Entendeu Então Se tiver escrito Na receita assim Coloque dez vegetais Qualquer Ingrediente Que seja Classificado Com a categoria Vegetal Você vai poder Fazer aquela receita Entendeu Então isso É um negócio Bem mais interessante Tá Bem mais Bem mais legal Né É E a questão Dos monstros Eles estão Menos agressivos Pelo que deu a entender Tá Então assim Antes Você estava ali Agredindo Você estava Batendo em um Em um monstro Ou você só Estava andando E passando E o monstro Estava com A target Em um amigo Seu Ou Numa pessoa Que você não conhece Aí você passava Do lado do monstro O monstro do nada Virava em você E começava a te atacar Ou tipo Cinco Seis monstros Do nada Começava a te atacar E você estava Atacando só um Então eles diminuíram Essa questão De agressividade Para não irem Dez monstros Morrendo Para te atacar Porque não faz sentido Nenhum isso Né Estava muito Problemático E eles sentiram Essa questão Que o pessoal Que testou o Alpha Reclamou bastante Tá Sobre isso Então É uma questão Assim que eles estão Resolvendo ainda Sobre Você atacar É Você está Num grupo Com seu amigo E você ataca Um monstro Com uma arma É Que Um arco e flecha Que você atira Nas costas do seu amigo Para tipo Atravessar teu amigo E bater no monstro Isso ainda Eles não vão mexer Eles falaram Que isso faz parte Do New World E tal Eles não conseguem Na verdade Na parte que eu vou Falar negativa Aí do jogo Na parte da notícia Ruim Da Amazon É que É um problema Da Lumberyard Provavelmente Tá Então É uma questão Que infelizmente Vai dar muito problema Muita dor de cabeça Para quem não gosta Desse estilo Mas Para os chefes Para os boss Eles até deram Uma melhorada Que você pode Até Uma certa distância Assim Acho que aumentaram A hitbox Você pode conseguir Bater Não tão atrás Do amigo seu Mas você consegue Causar o dano Durante um ataque De boss Mas fora isso Não é possível Então Contanto com Essas melhorias Aí A otimização Infelizmente Vai ficar Para a parte negativa Também É O que mais Questão de conexão Eles não comentaram Tá É O que mais vai acontecer Seria a parte dos equilíbrios É Eles estão tentando Criar conteúdo Para late game Que é o que a galera Sempre achou ruim Mas cara Quem Quem tem tempo De jogar isso daqui Por 10 horas Vai zerar o jogo Eu Que vou jogar Uma hora por dia E olha lá Ou sei lá Quatro horas Por final de semana Vou ter sempre coisa Para fazer Vou estar sempre Desatorizado E sempre atrasado Com relação Aos outros Jogadores Então Acho que eles estão Pensando só Quem falou que não tem Conteúdo no jogo Tá pensando Por exemplo Só em quem é Late game Só quem Zera o jogo Ali Em tipo Em 25 dias Em um mês De jogo Tera online Eu levei acho que 3 meses Para fazer todas as missões Porque eu jogava muito pouco Entendeu Então Enfim Né Mas Infelizmente É isso Agora Se vocês quiserem Né É Não assistir mais O jogo O vídeo aí Sobre o New World Agora vem a parte ruim As notícias ruins Aí Os bafafá Os problemas Aí Que deu aí É Infelizmente A Amazon Né Sofreu aí Através do Deixa eu até mostrar Para vocês aqui Através do Do fórum Da Notícias aí Da Bloomberg Né Que É Pegou Alguns Ex-desenvolvedores Da Amazon Né Da parte de jogos E Fez É Uma entrevista Aí Com mais Ou menos Uns 25 30 Programadores Tá Digamos Tem 20 Programadores Que são Ex-programadores Ex-desenvolvedores Da Amazon E Existem Ainda Uns 5 Que estão Lá dentro Tá Como Grandes Nomes Que vocês Vão ver Aqui na notícia Eu vou deixar Passando bem rapidinho Vou deixar o link Na descrição Se vocês quiserem Vocês Dão uma olhada Na íntegra Na íntegra Porque o que acontece O Michael Franzini Ele nunca fez Nenhum videogame Ele nunca trabalhou com jogos Ele sempre trabalhou com livro Então o que acontece Ele foi trabalhar Na Amazon Pra tentar desenvolver Essa parte Esse setor De Jogos Dentro da Amazon Porque O Jeff Bezos Lá É um cara Ganancioso Um cara que quer Comprar ali Eles compraram A Twitch Né Mas eles Antes só vendiam um livro Aí eles começaram A ter o Amazon O Amazon Prime Que é pra Competir com a Netflix Aí compraram a Twitch Pra competir com o YouTube Né E vamos ver o que A Amazon vai continuar Comprando aí Pra competir com os outros Porque a Amazon Ela vem Cara Frenética Entendeu Dinheiro não é problema Pelo que eu entender Só que o que acontece Nas reuniões ali Com os executivos É Sobre o Franzini Cara Eles Simplesmente É Eles não querem Desenvolver Em outra Engine Eles não querem Desenvolver Com a ideia Dos desenvolvedores A Amazon lá dentro Isso com base Nos ex-funcionários E nos funcionários Atuais É Eles dão conselhos Pro Pro Franzini Né Só que o cara Não escuta O cara não tá Nem aí Entendeu Então o que que acontece Ele Não entende nada De videogame Ele quer só vender Cara Então assim Você pensa assim Os caras tão tentando Copiar outros jogos Pra ganhar dinheiro Porque o mercado De videogames Cara É competitivo Né Os coreanos Que o digam E a Amazon Quer tentar entrar Nesse nicho Só que todos Os últimos Jogos Que a Amazon Fez Pelo menos Os três últimos Que a Amazon Fez Faliu O cara Quebrou E o que que isso Significa Que o New World Tá indo pelo mesmo caminho Vários desenvolvedores Que trabalharam lá dentro Simplesmente Incitam E comentaram Que a Lumberyard É horrível Pra programar E eles querem Colocar todos os jogos Desenvolvidos Em Lumberyard E quem é programador E vocês aqui Que tão vendo o vídeo Sabem que cara É impossível Uma Engine Se comportar De uma maneira Com o jogo E com outro jogo Se comportar A mesma coisa Existem Problemas Principalmente Com relação A arquitetura Dessa Engine Desse motor gráfico As vezes Uma renderização Uma linguagem Um inventário Que é feito Pro New World Não funciona bem Em outro tipo De jogo E vice-versa Que são características Diferentes São processos São bibliotecas Diferentes Então não tem como Você amarrar E falar Não A gente comprou A Unity Agora a gente Remodelou ela Vamos chamar De Lumberyard E vocês aqui Que são desenvolvedores Vão fazer Em cima Dessa daqui Porque é o que A gente tem licença E vocês que se virem Teve desenvolvedor Que comentou Nessa entrevista Aqui Eu tô resumindo Ela Que simplesmente Disse Que você Pode deixar Lá o jogo Renderizando Que a Lumberyard É tão ruim Tão ruim Que eu vou lá Fico Deixo renderizando E vou assistir Ali Duas Três séries Ali E quando eu volto Tá lá renderizando Entendeu Então é muito Problemático Isso É muito Problemático Infelizmente É muito Zoato Então o que Que acontece Você pega um cara Que contrata Um monte de desenvolvedor Especialista E você não escuta O que aqueles desenvolvedores Especialistas Estão falando pra você Cara Você tá no ramo errado Entendeu Então não tem como Você fazer o New World E ir pra frente Com base nisso Então o que Que a gente pode esperar A Lumberyard É horrível Os próprios desenvolvedores Lá de dentro Já explicaram isso E Esse executivo O Franzini Ele fica falando Cara Vocês precisam Lançar o jogo Vocês tem que lançar o jogo O Franzini Vocês precisam Lançar o jogo Ele pega os relatórios Aqui Pelo que o base Deu disso Ele fala assim Olha aqui O League of Legends Criem um jogo Igual League of Legends Olhem aqui O Call of Duty Criem um jogo Igual Call of Duty E todo mundo Sabe Que essas franquias São empresas Que estão Desde o 1 Do 2 Do 3 Do 4 Do 5 Que são Empresas que estão Aí Há 10 15 anos No mercado Cara Então não é De uma hora pra outra Que você vai criar Um jogo Assim que vai fazer Um boom Ah Criar o jogo Que nem o Fortnite Ali que Os caras pegaram O que já existia Remodelaram ali Com uma Uma questão Cartunesca E foi pra Pra vala Entendeu Tipo Onde que o hype Era sobrevivência E estratégia Em tempo real E matar pessoas Então Infelizmente Né Os acionistas Não conseguem Entender Como é Que é O que O que As pessoas Precisam O que As pessoas Querem Entendeu Eles pensam Que é só Você jogar Lá E o desenvolvedor Que se Vire Sendo que Você não Tem um Motor gráfico Bom Pra desenvolver É todo Zoar Tem que Ficar Fazendo Atalho O cambalacho Pra renderizar As coisas E você Quer só Que a tua Empresa Ela copie E clone Outros jogos Então Compre Aquele jogo E pronto Entendeu Seria muito Mais fácil Você comprar E deixar Lá Aquela equipe De desenvolvimento Terminal Fazer as melhorias E pronto Mas infelizmente Como vocês viram O que aconteceu A Amazon Tentou Fazer Um Um Moba Chamado Nova Não deu certo Isso em 2017 Tentou Fazer Um Outro Projeto Que era O Intensity Que é Parecido Ao Fortnite Foi cancelado Em 2019 Aí Tentou Fazer O Overwork Fazer O Crossebo Que é Igual Parecido Com o Overwork Não deu Certo Então Assim O New World Eles estão Tentando Fazer Algo Parecido Com O Conan Desire Misturado Com Black Desert Cara Eu sinto Muito Galera Mas Assim Eu avisei Que o Jogo Estava Mal Otimizado Estava Mal Estruturado Era Pouco A Questão Dos Monstros Ali A dinâmica O Personagem Sabe Tipo A modelagem 3D Estava Horrível E todo mundo Falou Não Você está Criticando Você está Errado Você é isso Você é aquilo Mas olha aí Então assim Se a Amazon Amazon Se a Que comprou O Senhor Dos Anéis Os Direitos E estão Fazendo as Filmagens Do Senhor Dos Anéis E vão Lançar O A série Do Senhor Dos Anéis E estão Desenvolvendo Em segredo Absoluto Não tem Ninguém Testando O Senhor Dos Anéis Até alguém Acabar vazando Alguma coisa Eu gostaria De ver Imagens vazadas Do Senhor Dos Anéis Mas muito E bem Provavelmente Que vai ser O Senhor Dos Anéis Uma cópia Daquele outro Senhor dos Anéis Que já existe Que é o Que é o Jogo Sandbox Que tem Só que Vão fazer Um MMORPG Do Senhor Dos Anéis Para intercalar Justamente Com a série Do Senhor Dos Anéis Pela Amazon Prime Então a Amazon Está fazendo Um negócio Muito amarrado Então assim Se você está E outra O Senhor Dos Anéis Vai ser De graça Pelo que Deu entender Mas provavelmente Vai ter muito Cash Vai ser Muito Pay to Win Entendeu Mas é um Jogo Do Senhor Dos Anéis Então E desenvolvido Em Lumberyard Então assim O que está acontecendo Vocês vão pegar Tudo aquilo Que deu certo De bom Da ideia Do New World E vão jogar No Senhor Dos Anéis E a galera Não está querendo isso Mas Eu sinto muito Você tem hoje Mais fãs De Senhor Dos Anéis Em The Game In The Game of Thrones Do que Do New World Entendeu Então assim A gente torce Para que eles Não caguem No jogo Do Senhor Dos Anéis Mas enfim Vai ser A mesma A mesma Engine O mesmo motor gráfico Aí vocês Imaginem Da seguinte maneira Você tem O mesmo motor gráfico Você tem Um jogo Sendo Desenvolvido Em paralelo Então para quem Investir No New World Vocês vão pegar O dinheiro Do New World E vão fazer um jogo De graça E daí não vão Entregar nada Tipo É muito estranho Cara Sério É muito Bizarro Na verdade Porque Você pensa assim Eles vão terminar O New World Ou não vão terminar O New World Minha humilde opinião É que Já tem Uma data Para 21 de maio E era para sair Na primavera Primavera A data de lançamento Que está Na Steam É Spring 2021 Só que é Primavera Dos Estados Unidos Aí se você Para para pensar Assim Cara Por que Eles colocaram Aqui o New World Se você coloca Assim a Amazon New World A compra Do New World Pelo site Da Amazon Deixa eu ver Se eu acho Aqui Tá contando Dia 25 de maio De 2021 Então aqui Esse item Será disponível Então você pensa Assim Se no site Da Amazon Tá dia 25 Isso daqui Não é nada Comprovado Mas dia 25 De maio Dá realmente A primavera Então Vai vir aí Fevereiro Nós estamos em fevereiro Vai vir março Abril Maio Ou seja Tem mais 3 meses Para eles desenvolverem Alguma coisa decente Do New World Entendeu Caso contrário Vai ser ali 3 mil jogadores No mundo inteiro Que vão jogar Esse negócio Ah fizemos Teste de estresse Do servidor Gente O jogo Não vai ser Otimizado O que rodou Rodou O que não rodou Sinto muito Mas Não vai dar boa Entendeu Então eu acho Que Vocês terminem De ler Tirem suas próprias Conclusões Sobre Que rumo Vai tomar A Amazon Né Porque Eu quero terminar Esse vídeo Falando assim Quando você Erra Uma vez Né Você Aprende com os Erros dos outros Né Você fala assim Pô Errei uma vez Mas Né Vamos pegar o erro Dos outros Para não errar De novo Quando você Erra Pela segunda Vez Fazendo a mesma Coisa Você erra Pelos seus Próprios erros Né Agora Quando você Erra Pela terceira Vez Fazendo a mesma Coisa E seguindo o mesmo Caminho É burrice Entendeu Então assim Vocês viram ali Que teve Três jogos Que a Amazon Tentou desenvolver Não foi pra frente Ou seja Burrice Ah mas eram Cópias O que o New World Tá sendo Diferente dos outros Cara Nada Eles pegaram Só Todos os outros Jogos ali Tirando MOBA São jogos De sobrevivência O Fortnite É um jogo Que você tem que Sobreviver E coletar Material E matar Todo mundo No FPS Né O outro O O Crucible Ali Do tal Do Overwatch É tipo Um CS Animadinho E o Outro ali Que ia ser O MOBA Entendeu Então Ah mas o New World É um MMORPG Que não tem nada a ver É de pegar Level É mais legal Eles tem mais chance Olha E eu digo Pra vocês Que Se continuar Do jeito que Tá aí Todo mundo Ah mas é que Vai ser um mapa Pequeiro Cara Quem é jogador hardcore Não vai continuar Jogando isso Cara Eu não sei como é Que tá com No Desire Mas muito provavelmente Era pra ser um jogo De sobrevivência Ficou difícil A Amazon foi gananciosa E querem Pegar o mundo inteiro Ah é um action Que não é um action Porque tá todo mundo Querendo um jogo action Então assim Eu acho que a Amazon Acabou escutando demais Tanto O maluco Do Do Frazine Quanto Os jogadores Ali que Supostamente Os streamers Né Famosinhos Aí Falando Ah esse jogo Não tá bom Por causa disso Daquilo Minha sugestão O que Deveriam fazer Era copiar Simplesmente o Helium Ou Que no caso É o Terra Online Né Usar uma engine Que funcione direito Ou copiar De fato A mesma A mesma sistemática Do Black Desert Online Porque o Hype da hora É o Black Desert Online Onde você tem Trabalhadores Que trabalham pra você Você tem Uma história Fraca Você tem Itens Pra colocar Mais 5 Mais 6 Mais 12 Isso eu não vi No New World Colocar item Mais 12 Mais 3 É só Épico Lendário E etc E você ficar ali Enfrentando o próprio mapa Que Cara Ficou zoado Ali você enfrentar O próprio mapa Tipo Eu mesmo Falei Cara O que eu tô fazendo Nesse jogo O que eu mais Achei interessante É a coleta de materiais Porque É pacífico Né É um jogador Ali que eu jogo Sem Ficar matando os outros Nem nada Mas enfim Tirem suas próprias conclusões Eu digo assim Mantenham baixa As expectativas Não mantenham As expectativas Super alto Eu queria ler Essa última parte Aqui Que o Franzine Está mais concentrado Em outro projeto De qualquer maneira Os designers E programadores Da Amazon Precisam de um motor De jogo Uma coleção De ferramentas Usadas Para construir jogos Para a maioria Dos estúdios Existem realmente Apenas duas opções Um Unreal Engine Da Epic E a Coca-Cola E a Unity Software Link E a Pepsi É verdade Na Unreal Engine 5 Cara Tá topzera Mano Unreal Sério Aí a Amazon Com efeito Decidiu fazer Um RC Coca Que é uma cópia Da Coca-Cola Que pegou A Desmigratórios Licenciou A tecnologia Da empresa Aleman Cry Crytech Que é a Encry Para um motor Caseiro Denominado Lumberyard Ah é Encry Não é nem Não é nem Unity Nem nada Então Frazina Então Designou Uma equipe De engenheiros Para construir O motor E lançou Ao público Em 2016 Gratuitamente As ferramentas Estão interligadas Ao Amazon Web Service Ou seja O que ele fez Ele pegou E liberou Para a galera Só que Quando ele liberou Para o público Gratuito Né E Ficou interligados Ao Amazon Web Service O que que acontece Você vai lá Configura A Lumberyard Para atrair A galera E Você Programa Um pacote Dentro da Lumberyard E posta lá Ou vende lá Ou coloca lá Porque é de graça Você não pode vender Um negócio que você teve De graça Então o que acontece A Amazon Ou qualquer um Vai lá e cata Aquele pacote Se ficou no estilo Do New World Ou no estilo Que a Amazon Entenda que dá Para fazer um jogo Com aquilo Eles vão lá Cata o teu pacote De sprites Cata a tua textura E brum Entendeu Cata a tua programação De movimento De personagem O teu modelo 3D E a tua programação O teu algoritmo E implementam Para eles Entendeu E tipo A comunidade Trabalha Para a Amazon De graça Para desenvolver Alguma coisa que preste Entendeu Que vai que pode Gerar um jogo Do New World Muito melhor De sobrevivência De tiro Ou qualquer outra coisa Entendeu Só que Vamos ver né Mas enfim Enfim Entrei em nova casa De desenvolvedores Para a software De negócio Fazendo que esse Reportal chat De serviço da web Em DJs Também determinou Que todos os jogos Da Amazon Fossem desenvolvidos Com o Lumberyard Em vez de pagar Por um Unreal Ou Unit Então Aí aqui né Que eu falei pra vocês O Lumberyard Tornou um bicho Para pôr no escritório Alguns recursos Exigiam comandos Esotéricos Para funcionar E o sistema Era dolorosamente lento Os desenvolvedores Jogaram Halo Ou assistiram A Amazon Prime Enquanto esperava A Lumberyard Processar a arte Ou copilar Seu código Um refrão comum Segundo escritório Segundo escritório Segundo escritório A madeireira Está matando Essa empresa Então O que sobra Pra gente Aí pra 2021 Minha sugestão O jogo vai sair Parecido Com o que tava Vão ter diversos problemas Bug e etc E mesmo assim Cara De tanto É Tentarem Empurrar o jogo Goela abaixo Como a galera Não tá esperando Algo Compatível E o mercado De MMORPG Ainda o Helium E o Ash of Creator Não foi lançado E nem o Senhor dos Anéis A Amazon Digamos Entre essas Tá um pouquinho Na frente Entendeu Porque se Eles demorarem Mais um pouquinho Pra lançarem Vai nascer morto Entendeu E a grande questão De eles serem servidor Na América do Sul Na Europa No Japão Nos Estados Unidos É pra justamente Tentar prender Os jogadores Nesses servidores Falar Ó A gente tem um servidor No teu país Jogue meu jogo E vão sobreviver Do que depois De vento Sem vender nada Dentro do jogo Eu acho muito Improvável É com certeza Que Do que que vai viver Aí que tal O que que vai viver O New World Depois Desses milhões Investidos Sendo que o cara Quer lucro Com o New World De propaganda Acho que não Acho que eles não Vão conseguir Vingar E o New World Vai ser aí Uma doce Ilusão Então se você gostou Do vídeo Curta Compartilhe galera Se inscreva No canal Pois é um canal Que está crescendo No canal novo Então cada like Cada inscrito Cada comentário Faz muita diferença Para o nosso desenvolvimento Aqui E principalmente Para o algoritmo Do YouTube Belezinha? Fiquem com Deus Até o próximo Vídeo E boa sorte Para a Amazon E principalmente Para o New World Tchau 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 Tchau